A fiscalização mirou lojas de comércio popular do centro de Goiânia. Foram apreendidos quase 300 pacotes e sacos de produtos irregulares, principalmente eletrônicos, o suficiente para lotar dois caminhões. Mercadoria pirata que entra contrabandeada no país para as vendas de fim de ano. Além da concorrência desleal, o consumidor compra um produto que ele não tem garantia, um produto que não tem a qualidade que ele espera e a economia nacional é prejudicada porque outras empresas regulares deixam de vender, deixam de contribuir, causa o desemprego em virtude dos crimes cometidos de contrabanda e descaminho. Esses produtos são fabricados em países asiáticos, principalmente na China. É um negócio lucrativo. Só no ano passado, a Receita Federal apreendeu 3 bilhões e 200 milhões de reais em mercadorias. E a estimativa é que apenas 10% do contrabando seja retido na fiscalização. Uma forma de reparar o prejuízo para os cofres públicos é leiloando os produtos apreendidos e os veículos usados no transporte. Só em Goiás, neste ano, foram quase 200 de todos os modelos. Tem até carros de luxo e importados. E esses veículos depois são leiloados, são doados à instituição de caridade, tanto eles quanto as mercadorias, são doados para os órgãos públicos, órgãos de fiscalização, de polícia, para secretarias de educação, Ministério da Saúde, Exército, diversos órgãos públicos fazem a utilização desse tipo de bem apreendido.